Jesus, eu apresento a vida do Teu servo nas Tuas mãos, consagro e abençoa a vida dEle, que essa data se repita por muitos anos sobre a vida dEle, em especial na Tua presença. Que o Senhor, meu Deus, o guarde, o abençoa, o proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, gente? Parabéns, Senhor! Muitos anos de vida, em nome de Jesus.